Se é dinheiro, se é amor Ou publicidade, vem Eu não tenho prazo E se ficar comigo Aonde? Do meu Lula-coleto É tão gostoso, mano Lula-coleto Ai, 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 ai Eu já não sei o que fazer Eu vou pegar a par, o salário ou a casa Ah, eu não sei mais onde toque Já fui dispensado, mano, levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou publicidade Eu não tenho prazo, não tenho prazo E se ficar comigo, levo, quer gastar Do meu Levo, levo Ai, 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 ai Samba pretinha Samba pretinha Gosta, sim, essa pretinha é gostosa Samba pretinha Samba Aí eu digo assim, beijinho Pele bronzeada, minha brasileira É a coisa mais linda Chamada de avião